Pra mim, estar dentro de cá está sendo muito difícil, principalmente referente à minha filha que se encontra no Fluxo. Quando ela não vem me ver, eu tenho que descer pra ver ela, né? Porque ela é usuária de crack, então eu deixo pra ver ela. Dependendo dela ser usuária de droga ou não, vou estar sempre do lado da minha filha. Certo ou errado, eu corrigir e vou estar do lado dela. Eu amo ela. Hoje estamos na região da Luz, no Fluxo, onde a gente vai fazer a entrega de 20 cestas básicas pra famílias que vieram da favela do Moinho. E também vamos entregar 150 marmitas pras pessoas em situação de rua. Então a gente, como voluntário, ajuda a acolher as doações, a levar pra quem precisa. A gente também organiza essas doações, toda a logística da campanha. Essa quarentena tá meio difícil. Uma pessoa que tá acostumada a viver na rua, lutando, brigando pelos direitos das outras, pra ajudar as outras pessoas. A campanha de solidariedade pra mudar a SP surgiu com um grupo de jovens que entenderam que pras pessoas poderem ter isolamento social, ficarem em casa, elas precisam ter condições pra isso. E por isso a gente organizou uma rede de doações de alimentos, materiais de limpeza, produtos de higiene, onde a gente recolhe essas doações físicas e financeiras pra distribuir pra entidades e associações e pras famílias que mais precisam nesse momento na cidade de São Paulo. Agora de outras pessoas a gente tem recebido do Faroeste, que é o Paulo, né, tem se juntado junto com a gente aqui pra fazer as doações pra família também, né, e chegou uma família do Moinho agora que tava muito necessitado me procurando. Quando a gente fala de importância da doação, eu não, é assim, eu não gosto nem de dar depoimento porque toca muita gente. E pra ajudar a família que precisa, a família do fluxo também, que são tudo família e tá chegando de boa ajuda essa doação que tá chegando tanto da cesta como a alimentação.